E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Xiaomi Redmi Note 8 Pro. A dica é sobre como você fazer aqui as atualizações do Android aqui desse seu celular. Você tem aqui uma forma super simples e rápida. Você vai clicar aqui em configurações. Então você vem aqui na tela de aplicativos, clica em configurações. Depois você aqui na parte de cima, você tem duas opções. Sobre o telefone e atualização de apps do sistema. Ele mostra para vocês. Eu vou aqui em atualização de apps do sistema, porque ele tem aqui uma atualização. O Mi Share tem aqui uma nova versão. Você clica em atualizar. Estando aqui conectado com a internet, ele vai fazer aqui a atualização. Você espera ele atualizar. E essa aqui é uma atualização de aplicativo. Outra questão interessante é que ele mostra aqui. Todos os apps estão atualizados. Você pode voltar. E na tela anterior, você clica em sobre o telefone. Aqui ele mostra para vocês, nessa forma, a versão que ele está. Ele está com a versão 12.0.2. É uma versão estável, mas foi liberada outra versão aqui para ele. Daqui da MIUI. Então você clica aqui em atualizar. Verifica se tem atualizações. Ele vai procurar por atualizações. Chegou aqui a versão 12.0.3. Então você vai aqui fazer agora essa atualização. Se ele aparecer um botãozinho para fazer o download da atualização, você vai clicar no download. Após ele fazer aqui o download, ele instala e você vai clicar em reiniciar agora. Então reiniciar agora. Pode aguardar e ele vai aí começar a fazer a atualização aqui que está disponível. Na próxima janela, você vai ver que ele está atualizando a MIUI. Pede para você não desligar o dispositivo. Você vai aguardar chegar aqui até 100%. Aqui, pessoal, depois de alguns minutos, o celular conclui a atualização. Você pode aqui desbloquear. Você vai colocar aqui a sua senha. Após colocar aqui a senha, você pode voltar na tela de configurações. E aqui em configurações, você vai checar aqui. No sobre o telefone, você vai aqui e vai verificar. A versão do MIUI é a MIUI Global 12.0.3. Que ele fez aqui a atualização. Se você clicar aqui em alguma mensagem de atualização que ele aparece aqui em cima, ele vai mostrar para vocês também aqui o que há de novo, a versão que está utilizando, o patch de segurança do Android foi atualizado para agosto de 2020 e a segurança do sistema foi aprimorada. Você tem todos esses recursos aqui nesse painel. A versão do Android é a 10. Ela está aqui com essa versão. Caso ele tenha mais alguma atualização, ele vai aparecer aqui nessa tela para você. E você segue aqui com as opções do botão atualizar. Beleza? Bom, pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, estica o dedo no like, compartilhe com os seus amigos, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E até a próxima! E até a próxima!